O acidente envolveu este caminhão com placas de candói que colidiu contra um barranco após ficar sem freio. O acidente ocorreu por volta das 12 horas e 30 minutos, próximo à comunidade de Barra Bonita, no interior de Francisco Beltrão. O caminhão estava carregado com postes e lajotas de concreto e o freio teria travado. O motorista pediu o auxílio de um agricultor e, enquanto era retirado do local, o caminhão se desgovernou e andou cerca de 150 metros, batendo contra um barranco e capotando logo em seguida. A carga foi lançada sobre a cabine e o motorista teve fratura em uma perna. Ele foi socorrido por bombeiros e socorristas do SAMU e encaminhado ao atendimento.